Este programa é livre para todos os públicos. Estamos estudando a Carta de Pedro, já no finalzinho, a segunda. E é importante nós estarmos atentos porque o Senhor tem falado coisas preciosas ao nosso coração e nos chamado a atenção para um processo de conversão e de adequação da nossa vida à Sua Santa Palavra. É o programa Bíblia do meu dia a dia. Que nos dá essa oportunidade de parar um tempo diante da Palavra de Deus, meditá-la, rezar com essa Palavra e lutar para aplicá-la na nossa vida. Vamos pedir ao Espírito Santo que Ele nos conduza no nosso estudo bíblico de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, como a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciamos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Pega a sua Bíblia e o seu caderno para nós darmos prosseguimento nesse último capítulo da segunda carta de São Pedro. Então, pegando aí a Bíblia e o seu caderno, anota o texto que nós vamos estudar hoje. Segunda Pedro, capítulo 3, versículos de 8 a 13. Segunda Pedro, capítulo 3, versículos de 8 a 13. Vamos ler o texto bíblico para meditarmos e aí colher a mensagem de Deus para nós no dia de hoje. Ora, uma coisa não podeis desconhecer, caríssimos. Para o Senhor, um dia é como mil anos e mil anos como um dia. O Senhor não tarda a cumprir Sua promessa, como alguns interpretam a demora. É que Ele está usando de paciência para convosco, pois não deseja que ninguém se perca. Ao contrário, quer que todos venham a converter-se. O dia do Senhor chegará como um ladrão, e então os céus acabarão com um estrondo espantoso. Os elementos devorados pela chama se dissolverão, e a terra será consumida com todas as obras que nelas se encontrarem. Se é deste modo que tudo vai desintegrar-se, qual não deve ser o vosso empenho numa vida santa e piedosa? Enquanto esperais com anseio a vinda do dia de Deus, quando os céus em chama vão se derreter, e os elementos consumidos pelo fogo se fundirão, o que esperamos de acordo com a sua promessa, são novos céus e uma nova terra, nos quais habitará a justiça. São Pedro respondendo à realidade que os falsos mestres estavam ensinando que não existia, essa realidade da segunda vinda de Jesus, ele está aqui deixando bem clara as coisas. E claro, a gente está tocando numa linguagem apocalíptica, muitas vezes as metáforas são usadas, porque nós não conseguimos descrever algo que nós nunca vimos e entendemos. Então a gente usa de palavras humanas para tentar demonstrar isso, e é exatamente aqui que nós vamos perceber coisas preciosas que Pedro nos traz como revelação. Olha, ele vai dizer, uma coisa é não poder desconhecer, amados, para o Senhor um dia é como mil anos, e mil anos como um dia, um conceito importante. O Senhor está na eternidade, então mil anos para Ele é como um dia, e um dia é como mil anos. Então, não é que Ele esteja demorando, aí Pedro vai dizer o motivo. O Senhor não tarda a cumprir Sua promessa, como alguns interpretam a demora. É que Ele está usando de paciência para convosco, pois não deseja que ninguém se perca. Ao contrário, quer que todos cheguem ao arrependimento. Aqui está o cerne da questão. Isso é dito para mim, isso é dito para você. O Senhor tem usado de paciência. Só que nós não sabemos quanto vai durar a paciência dEle. Nós já estamos aí no ano de 2023. Nós não sabemos até quando essa paciência vai durar. Então, eu tenho que me converter hoje. A palavra me chama a uma conversão hoje, agora. Eu não posso deixar para amanhã. Será que seria possível, eu e você, fazer um exame de consciência, perceber pecados dominantes, vícios aos quais nós estamos neles, e que nós precisamos tratar isso com muita seriedade, tratar o processo de conversão com muita decisão, buscar constantemente o sacramento da penitência para vivermos aquilo que é o projeto de Deus para a nossa vida? Então, é importante que eu e você compreendamos essa grande verdade. O Senhor virá. Ele ainda não vê porque está usando de paciência para conosco. E ao usar de paciência para conosco, Ele está nos dando um tempo para a conversão. Mas eu quero dizer para você que esse tempo seja hoje, agora. Não deixa passar. Nós não sabemos se nós teremos amanhã. Não estou sendo dramático, eu estou sendo realista. E eu e você precisamos levar a sério isso. Então, Ele quer que ninguém se perca. Mas Ele deseja que todos cheguem a um arrependimento. Esses falsos mestres, esses falsos profetas, os hereges, os apóstatas, todos aqueles que estão elencados nesses pecados do nosso tempo, os que estão nas ideologias, Ele quer que todos cheguem a um arrependimento. Que Deus hoje nos dê um espírito de arrependimento dos nossos pecados. Depois Ele continua, o dia do Senhor virá como um ladrão, e então os céus acabarão como um estrondo espantoso. Os elementos devorados pelas chamas se dissolverão, e a terra será consumida com todas as obras que nela se encontrarem. Ele está usando aqui uma linguagem apocalíptica, uma visão apocalíptica, para mostrar que esse dia do Senhor que virá, Ele vai fazer um processo de morte desta realidade terrena. Dessa realidade que nós conhecemos, dessa realidade que foi manchada pelo pecado, manchada pela morte, manchada por tudo aquilo que nós sabemos que aconteceu logo após o pecado dos nossos primeiros pais. Então o fogo é o sinal da purificação, não é o fogo que purifica a prata e o ouro. Então é esse fogo que purificará, que vai dissolver tudo aquilo que é impuro, tudo aquilo que não agrada a Deus, todas as obras que nela se encontrarem, as obras más, tudo vai ser purificado pelo fogo. E aí Ele diz, se é deste modo que tudo vai desintegrar-se, qual não deve ser o vosso empenho numa vida santa e piedosa, enquanto esperais com anseio a vinda de Deus? Qual não deve ser a nossa vida piedosa e santa? Uma vida de oração intensa, de comunhão com Deus, de participação nos sacramentos, de contato cotidiano com a palavra, de meditação no Santo Teço, tudo aquilo que nós podemos fazer, de oração, de meditação, uma vida piedosa e uma vida santa. Uma vida que nos remete aos ensinamentos de Nosso Senhor, onde nós rompemos com o pecado e nós vivemos um relacionamento de comunhão e de amizade com Ele. Essa vida santa e piedosa que nos leva a suspirar, Maranata, vem Senhor Jesus! A gente tem que desejar que Jesus volte. Nós temos que desejar o dia de Deus. Isso precisa fazer parte de nós, do nosso clamor, porque a igreja coloca na Eucaristia, nos nossos lábios, vem Senhor Jesus, Maranata. A igreja nos ensina a clamar por esse dia glorioso. E aí Ele vai dizer, então os céus em chamas vão derreter, os elementos consumidos pelo fogo se fundirão, que esperamos de acordo com a sua promessa, são novos céus e uma nova terra nos quais habitará a justiça. A palavra grega é palengenesia, uma nova criação. Novos céus e nova terra. Não dessa maneira que nós conhecemos. Nós não sabemos traduzir com linguagem humana aquilo que é essa revelação. Revelação é essa primeira dada em Isaías, o profeta, e relembrada a nós pelo apóstolo São Pedro. Nós esperamos novos céus e nova terra, onde habitará a justiça, onde os justos estarão no meio dessa justiça, vivendo a justiça, vivendo a comunhão com Deus, vivendo essa graça onde Deus será tudo em todos, onde não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais morte, onde Deus será tudo em todos. É isso que nós esperamos. E isso deve gerar um anseio no meu coração e no seu coração pela vinda do Senhor. Isso deve gerar em nós um processo cotidiano de conversão, de mudança de vida. Nunca nós podemos aceitar retroceder na nossa vida espiritual, na nossa vida de santidade, na nossa vida de piedade. A gente tem que colocar uma meta, fazer um propósito. Eu quero crescer. Todo final de ano eu faço isso. Como que foi o meu crescimento nesse ano? Lá em dezembro, perto da virada do ano, eu faço um exame de consciência do ano todo e percebo ali. Eu cresci? Eu andei para trás? Eu avancei na virtude? Ou eu adquiri vícios? Eu preciso melhorar, eu preciso avançar. Isso é um propósito que deve existir no coração de quem anseia e espera a vinda gloriosa de Jesus. Qual é a mensagem que nós podemos colher da parte de Deus? O Senhor tem usado de paciência e de misericórdia para conosco, dando-nos oportunidade de conversão antes de sua vinda gloriosa. Portanto, eu preciso me comprometer com o meu processo de conversão e crescimento nas virtudes. Buscando, todos os dias, uma vida santa e piedosa. Esperando, ansioso, a vinda gloriosa de Jesus. É assim que um cristão que espera o Senhor deve viver, uma vida santa e piedosa, levando a sério seu processo de conversão, a busca no crescimento das virtudes, mas desejando, maranata. Vem, Senhor Jesus. Vamos rezar? Senhor, coloca no meu coração esse anseio, esse desejo pela sua vinda gloriosa. Esse anseio, esse desejo pela sua vinda gloriosa me comprometerá com o meu processo de conversão, com a minha busca no crescimento das virtudes, com a minha vida piedosa de uma oração cada vez mais intensa, cada vez mais forte, cada vez mais disciplinada e determinada, vivendo santamente, em comunhão com o Senhor. Não existe santidade sem comunhão com o Senhor. Não existe santidade sem amizade com o Senhor. Eu quero viver esse relacionamento profundo de amizade com o Senhor, esperando a sua vinda gloriosa, ansiosamente. Trabalha no meu coração e no coração de cada um dos meus irmãos, essa obra, que essa palavra está provocando em nós, para que todos os dias nós vivamos esperando que o Senhor venha, que o Senhor volte nesse dia, na nossa geração. Muito obrigado, Jesus. E eu termino essa oração dizendo ao Senhor, Maranata, vem, Senhor Jesus. Que esse seja o grito da sua alma, que essa seja a motivação da sua vida, para você buscar uma vida santa e piedosa, uma conversão cotidiana, um crescimento cada vez mais, na vida piedosa, na vida de oração, na vida de intimidade com Deus. E fica preparado, igual São Domingos Sávio. Um dia Dom Bosco falou para a molecada, para os meninos que ele cuidava, se Jesus voltar agora, o que você vai fazer? Jesus está voltando. Um saiu gritando com medo, o outro pediu para se confessar, São Domingos Sávio continuou jogando bolinha de gude. E aí Dom Bosco perguntou, e você, Domingos Sávio? Ele falou, vou continuar fazendo a mesma coisa. Por quê? Ele estava preparado. Eu e você precisamos estar preparados todos os dias. Deus abençoe você e sua família, e nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri